E aí, qual vai ser o placar? Juninho primeiro aí Juninho primeiro e segundo Tá lá, tá E terceiro? Essa categoria MX1 Bora aportar aqui, bora 5 conto cada um 5 conto Vai largar, vai largar, MX1 hein Largou, largou, largou Será? Será? Eita cara Ó Corrida é foda, viste? Só mesmo Juninho Ferreira ficou pra trás Errou Juninho Ferreira ficou pra trás Primeiro que ele atorou 5 conto cada um 5 conto cada um Priseiro é dado Priseiro é dado Olha O bala da braço E a segunda colocação O Galilapã O Galilapã O Galilapã O Galilapã Tem sequência com o outro voador Olha lá O domingo invadindo o plano de recuperação Da sequência vem Ele vai ganhar Esse bicho da frente Não tem moto Tem gai pra andar com ele Não Não Mas ele vai passar de novo 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 A eliminação Oaila da braço A segunda colocação O Um Repécie andar de novo Bem O Galilapã Rec moyens Vai! O Léo do Iberto! Vem! Vem! Vão, rapaz! Vem, vem! Pega, pega, pega! Vai, vai! Pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! O Léo Feitosa. E aí? Você tá... Olha! Pega, pega. Pega, pega! O Juninho cai aqui na presa principal. Bandeira amarela Bandeira amarela nesse momento Bandeira amarela aqui nesse momento O 4º é feio, se sobe com o Juninho O 4º é feio, já vai arrastando a bomba, ficando por ali Bandeira amarela, bandeira amarela, bandeira amarela funcionando aqui Caramba O Juninho caiu bem, o acidente da época, tem uma chegada Vem a bandeira amarela pra cá A bandeira amarela tem que vir pra cá nesse momento Bandeira amarela balança lá na frente Pra facilitar o trabalho Bandeira amarela nesse momento Tá, então nesse momento Pra facilitar o trabalho Apagou na hora do selen Do Juninho Ferreira Desenvolvou na frente E faz o bombeiro Ação do que lá caiu bem, ó Primeira drogação O Tales Armando era a primeira drogação Pra avisar o público que não entre na pista porque o Corpo de Bombeiro está trabalhando, ok? Apenas o Corpo de Bombeiro Apenas o Corpo de Bombeiro está fazendo a progressão, olha a vida da prova O Tales Gatã, 5% apresentou Gabriel Cabinho está aqui Porta, colocação Colocação com o Léo Feitosa Colocação com o Rodival Colocação E o Cãozinho Colocação Nesse momento O Cãozinho está acompanhando Comigo a categoria Ele e o Júlio É o T3 O T3 O Cãozinho Ele bateu no ar Os três Pra nós é normal a pôdia que isso A cidade é normal Mas Não é isso? Porque ele foi O Cãozinho Aí ele está O Cãozinho O Cãozinho Ele bateu no ar O Cãozinho Ele bateu no ar O Cãozinho O Cãozinho Ele bateu no ar Na sequência O líder da prova Passa na mesa principal Vale da prova Vamos 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 A sequência Vamos O Cãozinho 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 É sério, eu paro no meu grupo, então eu seguro o Gustavo Factory, afirando os dreadmots Na sequência, categoria nacional local, pra gente finalizar e fazer a entrega da Aço Premiação Túnel feitoso, já tira a mão, passa pra mim Mike Justino, na cidade de Juazeirinho Fazer um copo de reparação, passa o dano, eu não sei Ei, o filmadão, não para de filmadão Roupir na bola, ação, já foi citado E aí, já fecha, já fecha Já foi? 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 Já foi, já foi? Quem não foi? VEicha, não foi? intégral Serão VESaão E como você sabe,arení D Tudo bem? Essa vida fecha? E aí? E aí vocês vão... Faz o tira-prova O tira-prova nesse momento Eu podia ter um tiro e o outro cara da trânsito Eu vi o voador Pega a sequência Terceira-gradação, o Gabriel na lixa Eu caí Tá bem calístico Na terceira-prova A gente tem um parceiro por aqui A terceira-provação A terceira-provação A terceira-provação A terceira-provação A polícia está na categoria Sul Vamos finalizar com a categoria local E aí? A terceira-provação A clácia E o que os culpadores da FAM São, são, são da vitória Porque acompanha comigo Com os culpadores da FAM Vem pra mim ser com vocês O vinílio da cidade de Santa Cruz O Capimari O garoto e a dura O garoto e a dura O garoto e a freire dele Freire dele que é o patrocinador dele E a margaração Desplique o caminho O filho do homem filho O filho do homem filho O filho do homem filho Se ele comecei Ele que tem que ir O grande número íntimo O 24, 205 Oitão e a teama O meuたい número databases Estou no passado A incredulidade O menino de Santa Cruz do Capimari O menino de Santa Cruz do Capimari O menino de Santa Cruz do Capimari